E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, quanto naquela série que a gente está fazendo sobre os eventos de RPG, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o material que a gente leva para os eventos, o mestre vai levar para os eventos para mechar suas aventuras e não ficar sem nada na mão quando for necessário. Se você achar esse vídeo interessante, não esquece de dar aquele joinha, ajuda bastante a gente. Também assine o canal, se inscreva no canal para receber as notificações quando saírem coisas novas nossas aqui no YouTube. Também nos siga nas nossas redes sociais que passam aqui embaixo, também tem link na descrição, beleza? Muitos dos materiais que a gente vai falar aqui vão ter links para você adquirir, tanto Amazon, AliExpress, Shopee, Mercado Livre e coisas e tal. Então, vão lá e comprem também que nos ajuda bastante financeiramente e manter as coisas aqui no canal para a gente sempre trazer alguma coisinha, um produto diferente para vocês darem uma olhada. Nos vídeos anteriores, temos até um vídeo que está aqui no card que fala sobre o material que a gente usa na mesa de jogo, né? Eu comento o que eu uso, o que o Xanogi usa, o KF usa também. Mas se você quer dizer, dá uma olhada lá, vê o que a gente usa nas nossas mesas normais, a gente... tá lá o vídeo, beleza? Então, o que eu vou falar é em eventos, né? Inclusive, tem outros vídeos, a gente vai botar na descrição do vídeo aqui, falando sobre eventos RPG e algumas dicas que a gente dá, beleza? Mas o que a gente vai levar primeiro? Primeiro, vamos levar um material que seja necessário, que seja interessante para que nós não fiquemos em apuros ou passemos um aperto sem necessidade em eventos, certo? Aqui vai ser o guia básico de sobrevivência, basicamente o que a gente vai levar em uma bolsa ou em uma mochila. No caso, eu escolhi esta bolsa aqui, certo? Vou até dar um zoom out aqui para vocês verem melhor. Essa bolsa aqui. Basicamente é uma pasta de notebooks, certo? Tem uma que eu achei no... acho que foi na Temur. Acho que é na Temur. Mas tem link também na descrição. Que é específica para RPG. Você levar coisa de RPG. Vou colocar o link na descrição. Vai estar aparecendo também a imagem aqui para vocês verem. Eu achei fantástica. Ela não é barata, mas eu achei fantástica. E caberia exatamente para o nosso exemplo aqui, certo? Eu ia até pedir. Talvez eu peça essa bolsa para mostrar para vocês. Mas isso aqui vai ser mais para frente, certo? Mas agora a gente tem essa aqui. Que é uma bolsa de notebook normal. Você pode levar sua mochila, tudo. Mas às vezes talvez seja até mais prático se for de moto. Ou de ônibus, enfim. Talvez seja mais prático você levando uma mochila mesmo. Agora o problema da mochila é que vai... Se você for levar um livro capa dura, ele vai danificar um pouquinho as esquinas do livro. Mas aqui, eu achei muito interessante porque tem espaço para você guardar e prender o livro. Aqui em cima. Afastar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Tem... Vou botar aqui. Aqui, ó. Tem estas... Esses nichos aqui para você colocar dado, botar caneta, lápis, papelzinho de anotação e tudo mais. Que vai ser bem útil, certo? Então, vamos focar aqui na nossa mochila. E conforme a gente for colocando as coisas, a gente vai organizando, certo? A primeira coisa que não pode faltar são os livros que a gente vai usar lá. Eu recomendo levar menos livros possíveis e os menores que você puder levar, certo? Só leva o necessário mesmo. Aqui no caso, eu vou levar, na minha aventura, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros que tem vídeo aqui de resenha dele, certo? E dois suplementos, o Adendum e o Livro do Criador, certo? Na verdade, o Livro do Criador nem precisaria levar somente esses dois. Aqui as regras básicas, informações sobre os personagens. E aqui, regras adicionais e algumas habilidades a mais que eu botei nas fichas de personagem, certo? Já que... Uma coisa que eu levaria também seria o Escudo do Mestre. Também tem vídeo, deixando o card na descrição aqui, falando sobre os escudos. Eu poderia levar qualquer um, só um bacana mesmo pra chamar a atenção dos jogadores. Mas se você tiver o Escudo do sistema que você preferir usar, sei lá, um D&D, quer mais achar D&D no evento, leva o Escudo do D&D. Vai ser bacana, é bonito também, os Escudos do D&D. E tem as informações necessárias pra uma consulta rápida de regras. Outra coisa também, extremamente importante, é que você prepare a sua aventura com antecedência. Leve tudo já no jeitinho, tudo prontinho. Então, eu peguei uma aventura pronta. Né? Um one shot. Vai servir pra gente jogar. Imprimir. E vou botar também aqui com as minhas coisas. Tem um livro, tem um escudo, tem uma aventura. Falta as fichas de personagem. Então, quando você for pro evento, sempre leve personagens prontos. A quantidade que você imaginar que vai ser interessante pra você mestrar. Sei lá, se você quiser mestrar pra aventura, você acha que sua aventura vai ser legal, ou você não vai ter tanto trabalho. Pra mestrar pra quatro jogadores, leve ficha pra quatro jogadores. Eu sempre gosto de levar um a mais, passando, porque às vezes tem um namorado, namorada, amigo, amiga, que tá grudado com a pessoa lá. E pra não ficar só de bobeira, leve uma ficha a mais pra jogar. Ou então, quando o personagem morre, o jogador quer continuar jogando, tem outra ficha lá pronta. Aqui eu fiz essas fichas, aqui eu ia mestrar a mesa de Diablo, né? Em evento. E fiz as fichinhas bonitinhas. Não precisa ser tão bonitinha assim, não. Só fichinhas simples mesmo, pra você preencher. Levar, pronta. Isso aqui é legal, porque chama a atenção do jogador. Você bota na mesa, os jogadores já ficam logo todo doido, querendo saber do que é, querendo jogar. Outra coisa que eu levo sempre é um papelzinho pra anotar. Anotar a iniciativa, anotar alguma informação que surge na mesa e tudo. Deixa sempre tomar nota. Lápis e borracha. Que borracha não tá. Mas tem que meus filhos já carregaram minhas borrachas. Mas leve lápis e borracha sempre, porque nem sempre o evento vai te fornecer. E certamente os jogadores nunca vão levar. Então, leve sempre lápis e borracha. Aí agora, outra coisa muito importante. Dados. Que eu botei no sacolinha, mas... Leve só um conjuntinho de dados. É o suficiente pra você jogar. Também, como eu sempre falo, não leve os seus melhores dados, mais bonitos. Leve os dados simplesinhos que você vai utilizar, vai jogar. E se você perder, não vai sentir falta. Certo? Não vai chorar pitangas por ter perdido o dado. Certo? Então, leve o dado. Preferência. Assim, uma sacolinha. Não precisa ser assim chique, não. Um ziplock já serve. Já vai ser bacana pra você. Se você é daquela galera que gosta de usar miniaturas e de usar grids, leva um grid. Grid simplesinho. Não precisa ser gigante. Simplesinho mesmo. Esse aqui é daqueles que risca e apaga. Você pode levar uma caneta de quadro branco e um papelzinho de toalha pra riscar e tal. Vamos fazer as marcações. Não precisa levar props, coisa do tipo, não é interessante. Você faz as marcações. Aqui nesse caso, você nem precisaria levar miniaturas. Porque você marcaria aqui com a canetazinha e tudo. E já quebraria o seu galho pra mestrado. Mas se você quiser levar miniaturas. Uma caixinha. Uma caixinha plástica. Então, sacolinha como essa aqui. Um ziplock. E a miniatura de papel. Aqui. Os personagens. Representando os personagens. Representando monstros. Certo? Pra... Ficar mais... Até algumas... As arvorezinhas, né? Aquela que eu falei no vídeo anterior. Eu levo aqui as... Isso aqui tem... Um vídeo que a gente fala sobre essas bases. Enxame. Deixar na descrição. Você levar... Isso aqui. Certo? Bem. Aí. Para além disso. O que eu recomendo que vocês levem também. É que aqui não vai caber nessa mala. Mas. Se você for levar uma mochila. Ou outra coisa. É interessante levar. Faça a sua lancheirinha. Certo? Leva um... Chocolate. Se você puder comer. Uma... Um lanchezinho, né? Leve. Coisa do tipo. Um sanduíche. Um... As frutas. Leva também água. Né? Garfinha da água. Para você tomar água durante o evento. Enquanto estiver mestrando também. Né? Para manter a voz sempre... Boa. Com a garganta hidratada. Que é muito importante. Certo? No mais. É isso aí. Os itens que a gente falou. Né? Aqui nesse vídeo. Vão estar na descrição. Né? Com links que você adquire. Caso você queira. Também. Os vídeos que a gente mencionou aqui também. Vamos colocar link na descrição. Para você dar uma olhada também. Bem. Aqui. É uma dicasinha do que a gente pode levar para um evento. Que a gente... Obviamente. Se você quiser fazer um enxoval. Uma mochila diferente. Faz. Né? Dá uma dica também para a gente. Do que você gosta de levar em eventos. Deixa aqui nos comentários. O que você levaria a mais aqui. O que você não levaria. Né? E o que você recomenda também levar. Certo? Espero que esse vídeo seja útil. Se tiver gostado do vídeo. Ajudou em alguma coisa. Dá o like. Né? O joinha. Compartilha com os seus coleguinhas. Que eventualmente tenham interesse no assunto. Também se você gostou. Se inscreve no canal. Certo? É importante. Para não perder nada. Que a gente poste aqui no YouTube. E nos siga nas nossas redes sociais. Que os links estão lá embaixo também. Estão passando aqui. Beleza? Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.